Vem comigo pra descobrir o que Darth Vader fez após a destruição da Estrela da Morte. Como sabemos, na Batalha de Aven ocorreu a destruição da Primeira Estrela da Morte, uma super-arma destruidora de planetas do Império. Com apenas dois tiros de torpedo de prótons, Luke Skywalker acertou no ponto fraco que Galen Erso havia criado propositalmente. A Estação Bélica em instantes explodiu em milhões de partículas, levando consigo oficiais de alto escalão que estavam a bordo dela no momento, como o Graham of Tarkin e o Coronel Eularen. Porém, nosso Lord C favorito, Darth Vader, conseguiu sobreviver, graças ao fato de ter tentado deter Luke a bordo de seu TIE Advanced X-1 durante a batalha, conseguindo assim escapar da destruição eminente da Estação Espacial. Logo após a batalha, Vader foi resgatado por um cruzador da classe... Gozante! Desculpa, eu adoro o nome dessa nave. Pilotado pela Capitã Sienna Rhee, que havia sido enviada para o sistema de Yavin para confirmar se realmente era verdade que a grande arma do Império havia sido destruída pelos terroristas rebeldes. Infelizmente pra eles, era verdade. Vader então assumiu o comando do cruzador e ordenou a retaliação imediata da Aliança Rebelde em Yavin 4. Porém, logo os rebeldes todos evacuaram a base e conseguiram fugir. E algumas semanas após a batalha, Vader foi até a lua de Simon 1, onde ficava a fábrica de armas Alpha, a maior fábrica de armas do Império na galáxia. Lá, ele iria negociar com o enviado de Jabba para firmar um acordo entre os Hutt e o Império Galáctico. Porém, as negociações foram interceptadas pelos rebeldes, especificamente por Luke Skywalker e seus amigos. Na fábrica, Vader sentiu a presença do rebelde que havia destruído a Estrela da Morte e logo encontrou Luke. Lutando contra ele, Vader percebeu que o menino havia sido superficialmente treinado por Obi-Wan, o subjugando facilmente no duelo. Porém, o que deixou o Sith intrigado foi que ele notou que o jovem rebelde estava em posse de seu sabre de luz que já havia pertencido a ele. Aquele mesmo que vimos nas prequels e ficou com Obi-Wan após o lendário duelo em Mustafar. Luke conseguiu escapar das garras de Vader e junto de seus amigos, eles destruíram a fábrica e fugiram antes que Vader pudesse interrogá-los para saber mais sobre Luke. O Sith jurou então que iria encontrá-lo e descobrir quem ele era e que iria levá-lo para o lado sombrio, tornando-o seu novo aprendiz sombrio. Imediatamente após a destruição da fábrica, Vader retornou ao Palácio Imperial de Coruscant, o antigo Templo Jedi. Lá, ele se reportou para seu mestre, o Imperador Palpatine. Vader contou sobre a destruição da fábrica e deu mais detalhes sobre os eventos desastrosos envolvendo o Yavin 4 e a Estrela da Morte, mas acabou omitindo sobre o corpo de Obi-Wan ter sumido após a sua morte e também escondeu sobre a existência de Luke. Vader tentou se isentar da culpa da destruição da fábrica, porém o Imperador estava extremamente irritado com seu aprendiz pela destruição da Estrela da Morte para se importar com a destruição da fábrica. Enquanto andavam pelos corredores do Palácio Imperial, Palpatine disse que a culpa da maior arma da galáxia, que demorou 20 anos para ser construída, era totalmente de Vader, e que agora ela era apenas uma camada de poeira orbitando Yavin. O Imperador também culpou o Vader pelo fato de que naquele momento, o Império nunca esteve tão perto do desastre total, já que eles não tinham mais o Senado Imperial para manter a Ordem e nem a Estrela da Morte para forçá-la. Além do fato de que ele jogou na cara de seu aprendiz, que ele deliberadamente deixou a nave que continha os planos da Estrela da Morte escapar durante o rescaldo da Batalha de Scarif. Vader assume seus erros, mas diz que ele não estava sozinho em sua culpa, comentando que a arrogância da super-arma cortejava o desastre. Assim como ele disse ao Almirante Motti a bordo da Estrela da Morte, que o poder de destruição dela não era nada comparado ao poder da força. Ele acaba repetindo a frase por seu mestre, mas Palpatine, furioso com Vader, o interrompe, debochando ao dizer que ele realmente era o escolhido. O escolhido para ser o responsável por toda aquela bagunça que todos causaram, já que ele foi um dos únicos que sobreviveu à explosão da Estação Bélica do lado do Império. Ele manda Vader continuar a negociação com os Huts em Tatooine, dizendo que com certeza seria uma viagem sentimental para o Lord Vader. Chegando em Tatooine, Vader vai até o Palácio de Jabba, porém o Hutt tentou matá-lo, já que havia uma recompensa não oficial por sua cabeça. Sendo assim, o Sith enfocou o Jabba com a força e matou todos os seus guardas, fazendo com que o Hutt decidisse se render e chegasse a um acordo com Vader. Ele forneceria dois de seus melhores caçadores de recompensas para ficarem a seu serviço. Esperando os caçadores chegarem, Vader foi até um vilarejo próximo dos Tusken Raiders e os assassinou, vingando mais uma vez a sua mãe, que teve um fim trágico nas mãos do povo selvagem. Vader então se encontrou com os caçadores de recompensa de Jabba, que eram Boba Fett e Black Crescenta. Ele mandou Boba ir atrás do piloto rebelde que destruiu a Estrela da Morte e que ele encontrou em Simon 1, enquanto Crescenta deveria ir atrás de Silo, um agente do Império que Palpatine se recusava a dar mais informações para Vader. Retornando às negociações com Jabba, o Hutt disse que seus recursos eram do Império caso ele fosse bem remunerado, e Vader concordou com os termos enquanto eles selaram o acordo em um banquete. Logo depois, ele serviu na frota da marinha sob o comando de Cassio Tagge, que após a destruição da Estrela da Morte havia sido promovido para a General das Forças do Império pelo próprio Palpatine. Enfrentando os piratas, Vader descobriu que muitos droides que eles possuíam eram fornecidos por uma pirata e arqueóloga chamada Shelly Lona Aphra, também conhecida como Doutora Aphra. Questionando se ela poderia lhe fornecer um exército de droides poderoso, já que as bases do Império estavam enfraquecidas por sua culpa. Aphra o leva até Geonoses, onde Vader conhece o exército bizarro da rainha Karina, a última sobrevivente da espécie geonosiana, após o genocídio cometido pelo Império, que acabou dizimando sua espécie. Ela possuía um exército de droides modificados para aparecerem geonosianos, utilizando seu útero para criá-los. Vader então cortou a fábrica de seu útero, e o levou embora consigo em sua nave, deixando a rainha novamente isolada. Logo depois, o droide assassino 000, que estava acompanhando Aphra e Vader, disse que Kyrsantan havia feito contato e estava trazendo o agente misterioso do Imperador. Quando eles se encontraram com Silo, ele se negou a dizer seus negócios com o Imperador, e Vader mandou 000 torturá-lo e interrogá-lo. Ele não resistiu ao interrogatório e acabou morrendo, mas 000 descobriu que ele se chamava Silo IV, e que estava trabalhando em um projeto onde ele criava substitutos do Lord Vader. Indo então para a base de Silo, eles descobrem que lá havia outro indivíduo idêntico a ele, o Silo V. Como ele era meio humano e meio máquina, assim como Vader, ele conseguia transferir a sua consciência para o próximo corpo e ativá-lo. Ele explica que, na verdade, seu objetivo não era criar novos Darth Vader, mas sim sucessores a ele, mostrando a Vader diversos ciborgues que ele havia feito para o Imperador, para atuarem como executores do Império, acreditando que a força era algo obsoleto e que a tecnologia pura iria ser a soberana para o serviço de Palpatine. Nesse momento, o próprio Palpatine chega e assiste o combate entre Vader e as criações ciborgues de Silo. Vader consegue derrotar todos e quase os mata, mas o Imperador o impede, dizendo que todos eles estavam do lado do Império e que não deveriam se matar. Vader e Palpatine então saíram dali, com Palpatine elogiando Vader, e Vader criticando seu mestre pelo projeto de Silo, dizendo que era uma heresia à força tais abominações. Porém, o Imperador o repreende por sua falta de respeito, dizendo que, na verdade, Vader quem deveria ser criticado, já que por ele ter falhado com seu mestre em Mustafar, Palpatine foi obrigado a contratar Silo, já que ele havia construído a armadura do Lorde Sombrio. Retornando para sua nave meio perturbado, Afra diz que Boba Fett havia feito contato e queria relatar seus esforços para ele. Em seu Star Destroyer, Vader ouve Boba Fett contando sobre o contato que havia feito com o jovem rebelde e seu duelo em Tatooine na casa de Obi-Wan Kenobi. E apesar do jovem ter fugido de Boba, ele havia descoberto seu nome, Skywalker. Nisso, Vader se lembra do dia em que Padme havia contado que estava grávida e da meia-verdade que Palpatine havia lhe contado, que através de sua raiva, ele havia matado Padme e seu filho. Em um turbilhão de emoções, Vader racha a janela da ponte do Star Destroyer, falando para si mesmo que ele tinha um filho, e jurando naquele momento que seu filho voltaria a ser dele. E enquanto olhava para uma frota inteira de Star Destroyers, ele jurou que tudo aquilo seria dele. E aí, curtiram o vídeo de hoje? Aproveitando que o assunto foi esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre o Darth Vader? Ou então descobrir por que ele nunca atualizou sua armadura? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.